Sempre corri pelo campeonato e às vezes quando você corre pelo campeonato você acaba nos formatos que a gente tem sofrendo um pouco mais na corrida 1, então quando você consegue fazer o maior número de pontos, que é o meu objetivo no final de semana e ainda ganhando a corrida 1, cara, eu não podia pedir mais nada, sabe? A corrida 2 foi super divertida de correr ali, por mais que ela seja curta, foi um tiroteio ali, sabe? Passa, dá puxa e volta, pensa se vai dar, então foi muito legal, muito legal e acho que parabéns para a equipe, né? Fez um carro sensacional, ganhou a corrida 1, ganhou a corrida 2, então acho que a gente está muito feliz, é comemorar e continuar trabalhando aí para as próximas. Eu tive a melhor volta nas duas corridas, o carro realmente estava fantástico, um erro desse, infelizmente, para quem quer disputar o campeonato não pode acontecer, a gente tem o descarte, lógico que isso a gente acaba ajudando um pouco, mas assim, difícil de comemorar a segunda vitória, a vitória da segunda corrida, porque a gente tinha um carro realmente muito bom na primeira, não sei se dava para ganhar a corrida, mas daria para fazer um, dois ali, tranquilo, disputando ali com o Daniel, ia ser bem legal. Perdi a freada um pouco ali, travou a roda dianteira, eu fui tentar salvar buscando a zebra interna, só que mirei errado, mirei um pouco antes da zebra, pegou o buraco e a traseira soltou. Deu sorte que deu para voltar rápido e cheguei em nono, invertei o grid, consegui ganhar a segunda, mas é isso, eu refleti com esses erros e vamos para Entre Lagos. E aí E aí E aí